Câncer, acabamos de chegar em casa A gente fez muita coisa, até que tá de noite Vamos entrar? Uhum Tá meio aberta a porta, o que que aconteceu? Vai acender a luz O que que é isso, Maria? Uma caixa Meu Deus do céu O que que é isso? Meu Deus do céu Meu Deus A luz já apagou, só ficou a luz de fora acesa E a caixa? Ah! Essa caixa é mágica Essa caixa é mágica Tem que ficar aqui na... Eu gosto de filmar, que é o filme Vai ficar aqui na frente, ó E aí E aí E aí O que é isso? O que é que eu sei? Para, gente. Você vai lá, Flores, hein? Você não está cantando ali, não, está? Você dá luz? Olha a caixona, galera. Olha só. DJ Maria. Essa música é boa. Próximo. 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 Eu sei que tem assunto, você que já soubeu muito, me diz o que fazer. Corre. 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 Vem atrás. Mas cadê a caixa? Meu Deus, sumiu a caixa como ela apareceu Mas gente, eu gosto como que eu tô Ai, cansemos Gente Ai, que trouxe aquela caixa, onde será que foi parar? Mas eles não viram, mas eu vi um Z escondido atrás Eu acho que foi o X que trouxe aquela caixa Já, tia? Eu acho que sim Será que é a segunda temporada, mas é outra, é X? Sim, sei Ha, ha, ha Ha, ha, ha Peguei a caixa de novo dela Se vocês quiserem ver o próximo episódio Dê o seu like Se inscreva no meu canal Nesse canal da família Unicórnio Mais a coragem meio Mais mágica Tchau A caixa mágica Né, Gustavo? Não, não, não Esse menino é o Gustavo Número 27 Ha, ha, ha Tchau Tchau Tchau